O bom quando você vai comendo ovo, é uma cor linda, uma bandejazinha dessa completa. Aí quando você vai comendo, sai essa fileira aqui do meio, todinha. Aí você pode brincar de dama, dama de ovo, tá entendendo? Pode sentar aí. É o gavião. Chama, chama, chama. Quando a pessoa disser que tem a levia, a sabão, tenha certeza que ela tá arrumando a desculpa pra não ter que lavar a luz. Ei, quem tá preso quer ser solto. Se lembra disso, quando reclamaram e daquela bufinha que você soltou. Falando em peidinho, quem desce pela escada do prédio ao invés de ir pelo elevador, com certeza vai soltando uns peidinhos no trajeto. Ou então a pessoa diz, ei, tu não sabe? É claro que eu não sei. Tu não contou ainda? Como é que eu vou saber? É igual a pessoa que diz que tem problema de coluna. Ela já tá dizendo aquilo ali pra não ter que ajudar a pegar peso. Senão eu tenho uma hérnia. Não posso ajudar na mudança. O bicho bom é o carro do ovo, né? Era uma alegria monstra. E às vezes a pessoa diz assim, ei, eu nem te conto. Aí vai e conta. Então pra que eu disse que não ia contar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.